Música Olá galera do Youtube Estamos aqui com mais um vídeo Do FNAF World E hoje vamos mostrar Se é um bug ou não Ganhar o Anindu de Mr.Tip Quando eu matar eles Porque estão falando que é bug Vamos ver, eu vou mostrar Como é que eu ganho Você pode ver que eles não estão lá Aí aqui, acabou de carregar Nossa, vou ter que Pausar o vídeo de novo Porque vai carregar mais uma vez Ok Ok, ok Ele ficou com raiva Não Meu Deus do céu Eu estou perdido Só que não Começou Bem mal ainda por cima Sim, além de começar Eu geralmente perco por causa disso Fala a verdade para vocês Algumas vezes eu perco por causa disso Mentira Olha só, cadê os ataques Estão de luto Olha lá Pelo menos o chip de box faz Pronto, agora destravou Então agora vai ser mais fácil Cadê a seta? Perdi a seta Você não sabe como é que é difícil Jogar segurando o celular Corta a parede Não, por que isso Por que toda essa violência Não precisa disso Não precisa de toda essa violência Scott Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Merda, errou Não, não, não Isso Corta a parede de novo Tá me tirando Vai troca de equipe Morra, Scott Pensava que ia ser mais difícil Aí eu tenho que clicar Aí, mateu Mateu a Nindud Agora volta pro início Start Aí no 2 que eu matei Lembrando que vocês tem que Pra vocês ganharem ele Vocês tem que tá no Marcado no save que vocês querem Aí vocês matem ele no save que vocês querem E vocês ganham ele naquele save Aqui Nindududu Deixa eu resetar Puta agora Calma, caiu o bom de segundo O que eu tenho que ter o terceiro Aí Dune Carregou Agora ele lá no cheaper Cheaper Revent Errou 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 Subindo Toda sendo Tem que ir lá naquela mina Do caramba Do caraças Baú dourado Deixa eu pegar Eu não deixo passar um baú Né gente Que é de graça Vem, né Vamos logo Isso aqui Isso aqui Só perco o mouse Caramba Vai Caramba Não Desce aqui Caramba Vamos aqui pro canto Tipo Revenge Tipo Revenge Agora você morre Caramba A morte Do tipo Revenge Routing Nele Caramba 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 O mouse Tava lá em cima Caramba Matou O Anindude Caramba Caramba Acho que eu vou perder Ou não Ou sim Caramba 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 Tá difícil Toma Megavírus, Shipper Caramba Caramba, eu ia me coçar Parece um ataque Vai, morre, Shipper Caramba Faleceu Isso, Shipper Nossa, Shipper é difícil É um pouco difícil até com a Lindu de caramba Não, mas vai, até que é fácil Eu tive um pequeno azar ali, mas... Meu Deus do céu, coitadinho dele E morreu F2 Continuando Aí, ó O T-Tip tá aí agora E é isso Eu só queria mostrar como é que eu ganhava Que tinha um certo inscrito Que se eu tava falando que era bug ou não Eu não sei se é bug Se o meu tá bugado Ou sei lá Talvez Talvez esteja bugado Não sei Então é isso Espero que tenham gostado E tchau